Saudades desse estúdio maravilhoso! Olha você que quer participar, pedir a sua música, oferecer pra quem você quiser 981-797-203 no telefone, você liga, participa, pede aí a sua música e participa aqui da programação com Mônica Rodrigues. Hoje, sabadão, dia ensalarado, ótimo pra sair, pra curtir com a família, com os amigos, tomar aquela água de coco gelada, gostosa, deliciosa, aí na beira do meu morro, do rio Miari. Eita, eita, que é bom demais! Olha, vou dar uma lozão aí pra Denise, no Araticum, que tá ligadíssima, só esperando aqui a programação começar. Obrigada, minha linda, pelo varinho da sintonia, tá bom? Também pra minha mãe, pra minha mãe zoca, linda, linda, em casa aí, curtindo a programação. Eita, eita, que tá ligado lá?